Olá pessoal, tudo bem? Rogério Zamara aqui de novo E eu quero pedir para vocês, antes do vídeo começar Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve agora aqui no canal Ative o sininho Para você receber notificações de novos vídeos Deixe seu like E comente a vontade de ter sugestões de novos covers do violino Bora para o vídeo! E comente a vontade de ter sugestão 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 Amém. 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 Então, para você que quer adquirir então um instrumento novinho, feito à mão, exclusivamente para você, eu estou indicando então os violinos do ateliê Campos Marquete. Esse violino que eu estou usando, feito pelo ateliê Campos Marquete exclusivamente para mim e você pode ter um também exclusivamente para você, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os contatos do ateliê Campos Marquete para que você possa falar com ele para fazer sua encomenda, tá bom? Violinos novos e você também que precisa dar um ajuste no seu instrumento, pode falar com o ateliê, tá bom? Manutrição e ajuste em geral é com o ateliê Campos Marquete. Fica a dica. Tchau. Fica a Dubrovna. Fica a Dumas deusto. Para que você tenha vazio aqui no seu instrumento para você, está bom para você fazer pra mim dançar uma ente lembretilidade, certo? Corcur para você!